Bem gente, vamos começar nosso vídeo, vamos finalizar lá próximo a prefeitura Vira a vida de quem eu tenho aqui ó, diretamente quem eu tenho aqui para todo o Brasil Ó as delícias aqui do nordeste, olha, vem pra cá ó, de quebra-fecho e cotada Estamos aqui diretamente do Canhotinho Pernambuco, última feira de dezembro, hoje 30 de dezembro 2024, ou 2023, 30 de dezembro de 2023, diretamente do Canhotinho para todo o Brasil É a última feira desse ano, estamos aqui ó De novo Cicinho, Rosântia disse, eu não vi Cicinho hoje Ela encontrou eu ali agora, foi Ela mandou uma louca na marina Muito bem, deram uma louca tatu né, que tatu tá na praia fazendo não sei o que Foi quarta-feira e só vem segunda Tá certo? Isso tá errado não Tá de boa É, só de boa Valeu Tchau Cicinho, Deus abençoe Fica com Deus, Deus abençoe também Olha, com o mar de rosa chegou ó, com o mar de rosa, olha Chega com o mar de rosa Bom dia com o mar de rosa Tudo bem Foi comprar o pirão da manhã Peru? Não, disseram que era um pirão Olha, olha aí ó, pessoal aí Olha aí, tá vendo gente O mar de rosa tem que enrolar Tamo junto Queria que dê o Cicinho Tá com a pirão para o pirão As meninas entregaram ela Valeu, feliz ano novo aí pra vocês Deus abençoe cada um de vocês Estão aqui na feira já comprando Eu quero convidar o meu amigo Jurandir lá de Recife Pra ele vir aqui pra comer um pirão comigo Segunda-feira Muito bem Muito bem, valeu Um abraço pra todos aí Valeu, fiquem com Deus, Deus abençoe Cadê Maurício? Vamos passar lá em Maurício? Não, isso não veio hoje não Obrigado Vamos amanhã e aí é seis quantos dias É de dois, dois reais É de cinco E aí, família, não tá hoje não E aí, família, não tá hoje não Ó a cariba aí Ó, essa é a feira livre aqui do Cânio Tinho Vem pra Cânio Tinho, Cânio Tinho, Cânio Tinho, Cânio Tinho, Pernambuco Feira livre da última feira de dezembro de 2023 E estamos aqui E estamos aqui Ô, Zé Maria, solta o santo Solta o santo Manda um alô pra Justo Lá na Vila do Cruzeiro O Justo tá lá O Justo tá bem, graças a Deus lá na Vila do Cruzeiro Tem meio do mês esse dia O homem só vem pra ele em casa Não sai pra fazer caminhada, né? É, tem que andar, fazer caminhada E aí, meu filho, tudo bom, né? Ó, aí Tá acabando a loja Eu já vou partir Bem, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui Quem gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve lá no canal Dá aquele joinha Esse foi mais um vídeo aqui na Feira Livre de Cânio Na última feira de 2023 Hoje, 30 de dezembro, valeu? Feliz ano novo pra todos os inscritos do canal De todos os estados De todas as cidades E tamo junto, gente Só agradecer a cada um de vocês, gente Valeu? Fiquem todos com Deus E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade E até a próxima oportunidade